Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Lânia, sou a professora de redação. Bom, bem-vindos ao quarto ano, hoje é a nossa primeira aula. Para alguns, pelo menos para os nossos alunos que são veteranos, eles já conhecem a disciplina de redação, alguns alunos que são novas provavelmente não conhecerão, mas a gente vai justamente por isso, hoje, introduzir e falar um pouco sobre o que é a redação, a importância dessa disciplina, falar sobre alguns elementos que são bem básicos nessa disciplina, que é a letra, a linguagem, a margem e o parágrafo, e falar também sobre algumas dicas essenciais para produzir um bom texto. Bom, vamos começando a nossa aula falando um pouco sobre a introdução, o que é a disciplina de redação, a importância, como é que a gente utiliza, como é trabalhado dentro da escola. Bom, é uma disciplina que vai explorar a produção de textos, sete textos, fazendo com que o aluno seja capaz de escrever um texto sobre qualquer assunto. Então, na disciplina de redação, a gente vai trabalhar a questão da produção textual, para fazer com que o aluno desenvolva o hábito de escrever um texto sobre qualquer assunto. Para isso, é necessário que o mesmo tenha conhecimentos atuais e ainda consiga se expressar através das palavras e normas gramaticais. Então, assim, para que o aluno realmente consiga escrever um bom texto, a primeira coisa que ele tem que ter é conhecimento atual. O que é o conhecimento atual? É um conhecimento sobre o que está acontecendo no mundo, isso é super importante para a gente que possa trazer esse conhecimento para dentro do seu texto. Ele vai te ajudar durante esse processo de produção. E também é importante que o aluno consiga se expressar através das palavras. Não adianta ele ter toda aquela ideia na cabeça dele, mas ele não conseguir expressar através dessas palavras. A gente corrige o que está escrito, a gente não corrige o que o aluno pensa. Então, é importante, além do aluno ter a criatividade, ele também conseguir expressar tudo o que ele está pensando através dessas palavras. E também utilizar corretamente todas as normas gramaticais. Ou seja, a acentuação, a questão da pontuação, a questão da regência e concordância verbal, a questão também da concordância nominal, que é singular, que é plural. Então, tudo isso é cobrado dentro de um texto. Então, é importante que o aluno consiga agregar todos esses fatores dentro do texto dele. Desde pequenos, aprendemos a ler e a escrever. Bom, se você for parar para pensar, desde o infantil, a gente vem trabalhando a questão das letras. Depois que você conhece as letras, a gente vai trabalhar a questão de juntar essas letras e formar sílabas, que são as famílias. Depois que você trabalha isso, você começa a juntar essas famílias, juntar essas sílabas e formar palavras. E à medida que você vai evoluindo, você junta essas palavras e vai formar textos. Pequenos textos, depois textos maiores. A escrita, ela é uma forma de comunicação. Ou seja, é uma maneira que a gente tem de se comunicar com outras pessoas. E ela vai auxiliar a nossa capacidade de raciocinar, ou seja, de pensar, e de estar presente em todas as nossas disciplinas. Ou seja, você aprende a escrever, a produzir textos, e isso vai auxiliar você também no processo de produzir respostas em outras disciplinas. Por exemplo, se você tem uma disciplina de filosofia, você está lá, produzir uma resposta, você consegue produzir uma resposta melhor, mais estruturada, quando você tem o hábito de criar, produzir textos. Então, a disciplina de redação, além dela te ajudar a produzir textos, ela vai te auxiliar em outras disciplinas, tanto para que você possa aprender a interpretar, como você possa também expor de uma maneira mais clara as suas respostas. Escrever é uma habilidade que será exigida o tempo todo, desde os espaços acadêmicos a profissionais. Então, assim, a questão da escrita, gente, ela é um processo que ela vai ser cobrada, vocês vão ser cobrados a vida inteira com relação à escrita de vocês. Primeiro, vocês serão cobrados na escola. Tia Lange, só na produção textual? Não. Então, vai ser cobrado durante as respostas da disciplina de filosofia, na prova de língua portuguesa, nas outras provas também a gente é cobrada, até mesmo na matemática, quando você tem que, além de fazer o cálculo, escrever aquela resposta, né, de um problema, por exemplo, matemático. Então, ela está em todas as outras disciplinas. Então, e além de ela estar dentro da questão da escola, ela também vai para essa questão do espaço acadêmico, ou seja, dentro da universidade, dentro de uma faculdade, né, até mesmo para você entrar numa faculdade, você precisa fazer uma prova e nessa prova vai ser exigida a sua escrita. E também profissional, muitas vezes, gente, quando a gente vai para uma entrevista de emprego, a gente tem que preencher uma ficha, a gente tem algumas empresas que pedem para que você escreva um pequeno texto sobre um determinado assunto, para ver como que você tem conhecimento sobre aquele assunto e como é que você se expressa através dessas palavras. Então, até mesmo numa entrevista de emprego, quando a gente está na nossa vida adulta, a escrita, ela é cobrada. Escrever bem exige conhecimento linguístico, técnica e muita dedicação. Conhecimento linguístico tem a ver com a questão de conhecer a língua portuguesa. Quando a gente fala de conhecer a língua portuguesa, a gente está falando de conhecer pontuação, a gente está falando de conhecer as normas de escrita, a gente está falando das regras de acentuação gráfica, a gente está falando também da questão de conhecer os gêneros e os tipos textuais. Isso é muito importante. Também exige técnica. O que é técnica? Existem várias técnicas que vocês irão aprender no decorrer do ano, no decorrer da vida escolar de vocês, que facilitam o processo de escrita de um texto. E muita dedicação, porque quanto mais você pratica, mais você vai desenvolver essa habilidade de escrever. Quem escreve, concentra-se, analisa, raciocina, critica e apresenta soluções próprias. Ou seja, o hábito da escrita, ela vai demonstrar que você consegue se concentrar, quando você vai escrever alguma coisa, você tem que se concentrar sobre o que você está escrevendo. Então, é como se você se fechasse e pensasse em tudo o que você precisa escrever. Você vai analisar também o que você está escrevendo, ou analisar um determinado assunto. Você vai raciocinar, você vai criticar esse assunto, se for um texto argumentativo, por exemplo. E ainda vai apresentar soluções próprias, ou seja, soluções que você criou e não que disseram para você. Isso é muito importante no desenvolvimento do aluno. Vendo essas ideias em um texto, é a valorização do que é verdadeiro. Ou seja, quando você olha para o texto, que você vê as ideias que estão naquele texto, você está o quê? Mostrando o que é verdadeiro, porque foi você que teve aquelas ideias. Então, isso é muito legal. Você vai falar assim, puxa, fui eu que criei isso aqui, é verdadeiro, é meu, tem a minha cara. Porque cada criança, quando ela escreve o texto, o texto tem a cara dela. A gente já conhece, quando a gente vai pegando os textos dos nossos alunos, a gente já conhece. Ah, esse texto é de tal pessoa, ele gosta de escrever dessa maneira. Então, ou seja, é verdadeiro, é dele, é uma característica própria do autor. E não existe fórmula mágica, ainda adianta fazer, ah, é assim, pronto, acabou, vou aprender a redação desse jeito. A redação, ela é prática, ou seja, produzir textos é através da prática que você vai se aperfeiçoar. Quanto mais você escrever, mais você vai desenvolver essa habilidade. Então, o ideal, por exemplo, é que você escreva pelo menos um texto por semana, pra você ir desenvolvendo cada vez mais. Então, a gente vai entrar em alguns elementos, né, que são super importantes no nosso texto. Primeira coisa é a questão da letra. Gente, a letra, ela é super importante. Primeira coisa, ela tem que ser cursiva. O que é uma letra cursiva? Aquela letrinha desenhadinha, né, que a gente aprende quando a gente é criança, quando a gente tá lá na infantil, a gente aprende dois tipos de alfabeto. Aquele que a gente, os pais chamam já letras de forma, que é o alfabeto bastão, letra bastão. E a letra cursiva, que é aquela letrinha mais desenhada. O ideal é que nos textos de vocês, vocês utilizem a letra cursiva. Ela é mais fácil de ser compreendida, né? É mais fácil de quem tá lendo entender o que está escrito. Essa letra, ela também precisa ser legível. Não adianta ela ser cursiva e ser de uma maneira que quem vai ler não vai entender. Então, é super importante que a letra, ela seja, gente, uma letra legível. Uma letra que você consiga compreender o que está escrito. Como é que o corretor vai corrigir o teu texto se ele não entende o que você escreveu? Então, não adianta. Tem que ser legível. É importante dosar o tamanho da letra. Gente, isso parece bobagem, né? Mas, ó, não é não. Tem gente que começa escrevendo com a letra bem pequenininha. A letra começa a crescer. Na metade do texto, ela tá gigantesca. Isso não pode acontecer. A sua letra, ela não pode ser bem pequena. Ela não pode ser grande demais. Ela tem que ser num tamanho adequado. Além disso, do jeito que você começa, você tem que terminar o seu texto. O tamanho da sua letra no início tem que ser o mesmo que tá no meio e tem que ser o mesmo que tá no final. Então, não adianta. Tem aluno que começa com a letra com o tamanho adequado, né? Tamanhozinho bem legal. E aí, ele percebe que não vai caber tudo que ele pensou. Ele começa a diminuir a letra pra poder caber. Não pode. Isso faz com que você perca pontos. É porque fica um texto esteticamente feio, desorganizado. Também não pode começar a letra bem pequena. E aí, você percebe que você não tem mais ideia e começa a crescer. A letra fica gigantesca no meio do texto. Isso também não pode estar acontecendo. Então, é super importante você dosar o tamanho dessa letra. O que eu coloquei pra vocês é o alfabeto cursivo e o bastão, né? Esse que tá mais escurinho, as letras mais escurinhas, elas são as letras bastões. O alfabeto bastão. Que também não é um alfabeto muito indicado, tá? Existem algumas faculdades que ela até aceita, mas não é muito indicada. A gente utiliza mais esse alfabeto que tá mais clarinho, que a gente chama de alfabeto cursivo. Bom, eu peço a vocês que vocês deem uma olhada, ou que vocês façam o seguinte. Escreve o alfabeto maiúsculo e minúsculo em uma folha. Depois, vem aqui, dá uma olhada se o que você tá fazendo é realmente igual ao que está aqui. Se não for, procura praticar pra tornar a letra que tá diferente igual a esse. Porque esse aqui é o alfabeto cursivo padrão. Bom, a gente vai falar um pouco sobre a questão da linguagem, tá? Gente, a linguagem é super, super, super mesmo. Importante é como você vai se comunicar com quem tá lendo. Primeira coisa, essa linguagem tem que ser formal. Linguagem formal é aquela linguagem que você vai estar utilizando as normas da língua portuguesa. Por exemplo, você não pode estar abreviando palavras. Você não pode estar utilizando gírias. Também não pode estar utilizando palavrões. Então, é aquela linguagem que a gente chama de variedade padrão ou norma culta da língua portuguesa. Aqui tem um exemplo de um informal. Você sabe o que tá acontecendo. A gente pode perceber que tem duas palavras aí que estão reduzidas o tamanho dela. O ser, né, que é de você, e o tá, que é de estar. Isso não pode acontecer, essa escrita não pode ir pra dentro de um texto. No texto, a gente tem que utilizar a língua formal, não a informal. A informal a gente vai utilizar durante uma conversa no WhatsApp, durante uma conversa com o vizinho, né? Aquela língua falada. Mas a escrita, gente, num prova, num texto da escola, tem que ser formal. Então, esse você sabe o que tá acontecendo viraria você sabe o que está acontecendo. Essa linguagem também, ela tem que ser clara, objetiva e direta. Ou seja, você não precisa ficar falando várias e várias e várias coisas que não tem nada a ver com o seu texto. Se você tá falando de um passeio no shopping, fala do passeio no shopping. Você não precisa falar da sua infância, nem do dia que você acordou, nem das suas férias passadas. Você tem que falar do passeio no shopping. Então, você tem que ser claro. Ou seja, tem que ser aquela linguagem que qualquer pessoa que está lendo, está entendendo. Tem que ser objetiva e tem que ser direta. Bom, agora a gente vai falar sobre a questão da margem. A margem, ela é muito importante pra demonstrar a organização do teu texto. Ela é o espaço em branco que tem de cada lado da página, certo? Imagina aqui uma folha do caderno. É quando a delimitação dessa folha, certo? Finalzinho dela. É importante respeitar os limites da linha, pois ultrapassá-los demonstra desorganização. Então, ultrapassar esses limites vai demonstrar que o seu texto está desorganizado. Ou seja, tem gente que começa, aí vai até a metade da linha, vai pra linha de baixo, aí vai até o final, passa, escreve na lateral, aí volta. Isso é desorganização, gente. Fica um texto esteticamente feio, desorganizado. A pessoa que vai ler não vai entender nada. Então, o que a gente faz pra não ultrapassar esse limite da linha? Separa a sílaba da palavra. Por isso que ele vem a palavra, por exemplo, escola, não cabia? Eu coloquei lá, eu expassei em cola. Ou então, existem outras técnicas que com o tempo a gente vai trabalhar melhor. Mas, na dúvida, separa a sílaba da palavra. Só não faz ultrapassar. Bom, aqui a gente tem como se fosse uma folhinha de caderno, certo? E aí a gente está vendo essa delimitação, que é esse pontilhado vermelho. Isso é a margem, é o limite que você tem que escrever. Você não pode deixar o buraco, você tem que escrever até o finalzinho da sua linha, mas você não pode ultrapassar a linha vermelha. Bom, e aqui tem um exemplo, né? De uma pessoa que errou bastante a margem e acabou ultrapassando essa linha. Pode observar que está ali, circuladinho de vermelho, né? O aluno ultrapassou a linha e escreveu fora dessa linha. Isso não pode acontecer. Isso é um erro de margem e demonstra uma desorganização. Agora a gente vai falar do parágrafo. Parágrafo é muito importante, gente. Um texto sem parágrafo pode levar um aluno a tirar até um zero na prova, porque um texto sem parágrafo não é um texto, né? E o que é esse parágrafo? Bom, é um conjunto de frases que expressam um só pensamento ou uma ideia central. É a divisão de um texto. É como se eu pegasse o meu texto e dividisse ele em começo, meio e fim. Isso são parágrafos. O começo, ele vai ter um pensamento e uma ideia. O meio, também. O fim, também. Então, essas divisões dos nossos textos, eles são chamados de parágrafos. E cada parágrafo, ele vai expressar uma ideia principal. Por exemplo, digamos que você vai falar do seu primeiro dia de aula. No primeiro parágrafo, você fala do momento que você acordou, tomou café da manhã, pegou o transporte escolar. No segundo parágrafo, já é um outro momento. Momento que você está na escola. Aí que você vai falar como é que você chegou, como é que foi a fila. Você vai falar como é que foi a aula, como é que foi o recreio no final dessa aula. E o último momento é quando você está chegando em casa. Está vendo como você divide? É como se fosse... Ah, e qual é a ideia principal de cada parágrafo? Primeiro, o momento de acordar. Segundo, o momento da escola. Terceiro, o momento de voltar para casa. Então, isso são os parágrafos, são as divisões dos textos. É o famoso começo, meio e fim. E para representar esse parágrafo, a gente faz um recuo em relação à margem esquerda. Você olha para a margem esquerda e você faz esse recuo. Você deixa um espacinho. Esse espaço, a gente costuma ensinar para os nossos alunos de dois dedos. Tia Elânia, é sempre dois dedos? Não, a gente costuma dizer que é um espaço. Na idade de vocês, como vocês estão começando, a gente coloca dois dedinhos só como um padrão. Mas depois a gente tem que começar a ter uma noção. Se está grande, se está pequeno, né? Ele é um espaço, certo? E o ideal é que seja sempre o mesmo espaço durante todo o processo do seu texto. Se você começou com dois dedinhos no primeiro parágrafo, dois dedinhos no segundo, dois dedinhos no terceiro. Não pode ser um dedinho no primeiro, dois dedinhos no segundo, três dedinhos no terceiro. Vai ficar feio, desorganizado, né? Então, a gente bota esses dois dedinhos como padrão, tá bom? Posso colocar só um, Tia Elânia, meu dedo é muito grande. Não tem problema. É uma questão de bom senso. Bom, e aqui a gente tem um exemplo, né? De um parágrafo. De dois parágrafos, na verdade. Essa linha escurinha, gente, ela é a margem, tá? E esse pontilhadozinho vermelho é o quê? O recuo que está demonstrando o parágrafo. Então, você pode perceber que onde fica a seta fica um espacinho. Esse espaço é o que representa o parágrafo, certo? Você pode perceber também que ele faz sempre o quê? O mesmo, a mesma linha, né? Que é para ficar organizado. Como eu falei, se você começa com dois dedinhos, sempre dois dedinhos. Você não pode desorganizar. E aqui também a gente pode, por exemplo, da questão da margem. Percebeu que na primeira linha, ele separou a sílaba da palavra texto para não ultrapassar, né? E que ele escreve sempre até o final da linha. Tia Elânia, mas nessa última aqui, ele não escreveu até o final. Mas é porque ele vai começar um novo parágrafo. Então, quando você vai começar um novo parágrafo, você não precisa escrever até o final. Mas durante um parágrafo todo, você tem que escrever sempre até o final da linha. E vem do início da linha. Só não vem onde começa o parágrafo. Mas o restante, ó, sempre do começo até o final. Isso é tornar a margem do seu texto correta. Tá vendo como o texto fica todo organizado, todo bonitinho? Bom, existem tipos de parágrafos. Tem os parágrafos curtos, né? Que são aqueles utilizados principalmente em cartas, em livros infantis. Que é um parágrafo pequeno, né? Tem o parágrafo médio, que é aquele utilizado em livros, utilizado em notícias e utilizado também em revistas. E tem os parágrafos longos, né? Que são aqueles parágrafos grandões, enormes. Que são mais utilizados em textos científicos. São textos que têm uma linguagem mais difícil. E textos acadêmicos, ou seja, aqueles textos que os alunos fazem lá nas universidades. O parágrafo, gente, ele serve pra quê? Primeiramente, organizar o texto. Ele vai demonstrar uma organização de tal começo, de tal meio, de cada divisão de cada ideia. Destacar a fala dos personagens. A gente também vai trabalhar isso quando a gente for ver uma aula só sobre a questão do diálogo. Como é importante, né? Você vai perceber que o parágrafo, ele vai destacar a fala do personagem. Facilitar a leitura e a compreensão e os sentidos do texto. Então, assim, pra quem está lendo, né? Fica mais fácil quando você visualiza os parágrafos, tá certo? Fica mais fácil de entender o texto. Bom, e agora a gente vai falar um pouco sobre as dicas essenciais para produzir um bom texto. Primeiramente, leia bastante. Um bom escritor é também um bom leitor. Bom, gente, quanto mais vocês lerem, vocês irão aumentar o vocabulário. Ou seja, vão conhecer mais palavras. E vai ajudar muito na questão da criatividade de vocês. Muitas vezes eu escuto meus alunos falando assim, Ah, Xelana, eu vou escrever um texto, eu vou colocar isso aqui no meu texto que eu vi em um livro que eu li. E ele vai, ah, Xelana, mas vai tirando de outro livro. Não, mas ele vai colocar da versão dele. Mas ajuda nesse processo de criatividade, ajuda nessa, dá essa luz, né? Com essa ideia. Então, é importante a leitura, ela é um facilitador para quem produz textos. Estudar os gêneros e os tipos textuais. Gente, é importante você conhecer o gênero e o tipo de texto. Por quê? Porque você vai escrever o seu texto dentro da estrutura desse texto, dentro dos elementos que pertencem a esse texto. Por exemplo, se você escrever uma K, você tem que saber o que tem em uma K. Por que você escrever essa K? Se você escrever uma fábula, tem que saber o que tem na fábula para colocar. Então, é importante conhecer gêneros e tipos textuais. Além do mais, esses gêneros e esses tipos, eles são cobrados nas provas de vestibular. Tá bom? Muitas vezes, na prova de língua portuguesa, eles colocam um texto e perguntam qual é o gênero, qual é o tipo de texto que está sendo abordado ali. Então, é importante conhecer. Praticar a escrita, gente, a gente só evoluiu quando a gente está praticando. Quanto mais vocês praticarem a escrita, melhor vocês irão escrever. Respeitar o número de linhas. Se o texto está pedindo entre 7 e 10, não adianta você fazer 2, não adianta você fazer 3, nem fazer 20. Você tem que respeitar o número de linhas que está sendo pedido no seu texto. Ficar atento à estrutura, não é isso? Ou seja, prestar atenção que se for uma carta, tem que ter uma estrutura de carta. Se for uma fábula, tem que ter uma estrutura de fábula. Se não, não é considerado o gênero que foi pedido. Seu objetivo, ou seja, não ficar falando coisas que não têm nada a ver com o seu texto, porque aí você vai ficar rondando, 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 e aí a pessoa que está lendo vai perceber isso e você vai perder ponto, né? Exercitar a pontuação e a acentuação gráfica. Gente, a pontuação, ela vai dar todo sentido para o teu texto. E a acentuação de palavras também. Tem palavra que se você coloca um acento, ela tem um sentido. Se você tira o acento, ela já tem outro. Então, por exemplo, esta e esta. O esta é uma coisa. O esta é outra. Um tem acento e o outro não tem. Então, é importante a gente acentuar corretamente as palavras e pontuar corretamente o nosso texto. Uma vírgula muda todo o sentido de uma frase. Quer ver? Não quero o seu dinheiro. Está dizendo que eu não quero o dinheiro. Não, vírgula, quero o seu dinheiro. Ou seja, não, eu vou querer esse dinheiro sim. Na primeira frase, que não tinha vírgula, a pessoa não quer o dinheiro. Na segunda, ela quer. Está vendo como uma vírgula pode mudar todo o sentido de uma frase. Então, cuidado com isso. Xelania, não tenho muita prática em acentuação e pontuação. Prática, vai exercitar, vai dar uma lida para poder você desenvolver. Porque isso faz muita diferença durante um texto. Atenção com as margens e o recuo. A gente já falou da questão da importância da margem do recuo, do parágrafo. Texto sem parágrafo não é texto. Você pode até tirar um zero se o seu texto não tiver parágrafo. E também a questão da margem que mostra que é a desorganização do seu texto. Atenção com o título. Pois é, muita gente esquece disso. Mas o título é uma das coisas que vai prender a atenção de quem está lendo. Pode observar, se você olhar uma reportagem, dependendo do título, Eita, essa reportagem vai ser legal. Vou assistir. Eita, essa reportagem não tem nada a ver. Não vou assistir. Ai, esse texto parece ser legal. Olha aqui o título. Eu vou ler. Então, o título é importante por prender a atenção do leitor. Então, ele é como se fosse a primeira chamada. Então, tem que ser um título bem criativo. Evite períodos longos, aquelas frases extensas, gigantescas. Além de tornar cansativo, gente, geralmente você errou alguma coisa. Não dá, por exemplo, para escrever um parágrafo de cinco linhas, quatro linhas, com uma frase só. Tem alguma coisa errada. Então, fica atento com essa questão de, quando você vê uma frase longa demais, Um parágrafo extenso demais, tem cuidado com isso. Não fuja do tema. Cuidado, gente. Fuja do tema, pode te levar a tirar até um zero. É, pedir uma carta, escreve uma carta. Pedir uma fábula, escreve uma fábula. Se pedir uma carta para você convidar alguém para alguma coisa, Faça uma carta para convidar alguém para alguma coisa. Se você coloca outra coisa, você não está fazendo o que a proposta pediu. Então, você está fugindo do tema. Evite repetir palavras. Gente, não tem nada mais chato do que você ler um texto repetitivo. Imagina só. O menino foi ao choque. O menino foi ao choque com a sua mãe. O menino se divertiu bastante. O menino voltou para casa cansado. O menino, o menino, o menino, o menino. Isso é uma repetição. Isso torna o seu texto bem cansativo. Então, a gente vai ter uma aula só sobre isso, né? As técnicas que a gente utiliza para não repetir palavras. Porque isso torna realmente o texto cansativo e demonstra que você tem um vocabulário muito limitado. Ou seja, você conhece poucas palavras. Isso também não é legal. Releia o seu texto. Você tem que ser o principal crítico do que você escreve. Se você reler o seu texto, você vai começar a analisar com olhos bem críticos e ver o que está legal e o que não está. Se está faltando alguma coisa. E nada melhor do que não está legal, apaga, faz de novo. Se você leu e não achou legal, refaz o seu texto. É o mais importante. Nessa primeira etapa, a gente vai trabalhar o que na disciplina de redação? Bom, a gente vai falar, além dessa aula, a gente vai falar sobre as etapas do processo de produção de um texto. Ou seja, quais são as etapas que a gente tem que seguir para produzir um bom texto. A gente vai falar também sobre as dificuldades ortográficas. Ou seja, a gente vai trazer essa questão de conhecer. Porque o vocabulário de um texto é muito importante. Então, tem que se trabalhar essa questão, essa dificuldade ortográfica. A gente vai trabalhar o texto de divulgação científica, certo? Que está no livro de vocês, né? O gênero fábula também a gente vai trabalhar, tá bom? Então, assim, alguns desses gêneros, eles aparecem no livro de vocês. Livros de língua portuguesa. Só que a gente, na disciplina de redação, a gente vai explorar um pouco mais, tá bom? Então, por mais que apareça lá, nessas aulas serão bem exploradas. Bom, gente, eu agradeço a atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. continuem se dedicando, estudando e acompanhando as nossas postagens na Agenda Eletrônica. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, pessoal.